Assim como acontece todos os anos, a Casa da Amizade do Rotary Clube de Monte Carmelo realizará no sábado, dia 9 de setembro, um bazar beneficente. Vai ser na sede do Rotary mesmo, aqui em Monte Carmelo, no dia 9 de setembro, a partir das 7h30 da manhã. Nós estamos colocando cartazes em escolas, policlínicas, em alguns comércios. Toda a população de Monte Carmelo pode participar, seja indo no dia do evento e adquirindo peças, ou então também trazendo doações para a gente. A gente está precisando de doações, a gente conta com a comunidade, você que tem aquela roupa lá, que não está usando mais, ou que não sirva, algum acessório, um sapato. A renda arrecadada será destinada para ações da instituição junto à comunidade. A renda vai para as nossas ações sociais revertidas na nossa comunidade. A gente tem feito parcerias com várias instituições de assistência aqui de Monte Carmelo e esse valor vai ser revertido para ações sociais junto à nossa comunidade. Os interessados em ajudar podem entrar em contato com os membros da Casa da Amizade ou pelas redes sociais. Pode entrar em contato no nosso Instagram da Casa da Amizade e nós também temos pontos de coleta, de arrecadação dos itens que vocês puderem doar para nos ajudar. Nós temos a Paternon, a Papelaria Carmelitana, Cleide Presentes, Lace Boné Boutique. Aí são pontos de arrecadação de roupas e acessórios para doação e para o nosso bazar. Fica aqui em nome da nossa presidente Deise, da nossa gestão 2023-2024, um convite a toda a população de Monte Carmelo para prestigiar o nosso bazar beneficente que vai se realizar no dia 9 de setembro na sede do Rotary Club de Monte Carmelo a partir das 7h30 da manhã. A gente conta com vocês tanto na participação como também na doação de itens para o nosso bazar para que ele seja um sucesso e a gente consiga uma renda que vai ser usada nas nossas ações.